Flávio Quem provou a fé é demais Mas chegou pra lá As boiadeiras vai Os piões vão lá Se fosse só pro rosto E ficou debaixo desse chateu E eu me aflito E eu me aflito A verdade é essa situação E ficou ótimo ter aqui Sem muita gente Eu já escutou A triunfosa da luta e voada Que nem lembrou Deixando o gol Porque a gente supera No roteiro e caquejada Tamo voando A fim do peito A dança do alto É demais Mas chegou pra lá As boiadeiras vai Os piões vão lá